Hoje está tendo um evento de 1º de abril que é gratuito e ganha duas raras e esse shield aqui do bichinho. Eu vou jogar a jaqueta de graça, as minhas duas raras são sempre bem vindas na coleção. Acho que Boros parece bom assim batendo o olho, abriu uma rara Boros, tem uns bichos bons aqui, é só carta rara ou é impressão minha? Nossa, é só carta rara, velho. Que caótico esse evento, velho. Tá chato o senhor Bipede. Acho que eu vou ter que esplechar a 3ª cuan. Ou não, 36? Tem que usar uns filerzinhos ruins, né? Talvez dê pra fazer um sutil splash. Aqui é a live do criminoso, sando o Outlaw, né? Bipede, chega, cara! O senhor Bipede tá chato, cara. Ah, esse Boros aqui parece aceitável. Tem os filerzinhos, mas eu acho que é melhor que usar 3 cores e quebrar a consistência demais. É, porque o celular só de rara, né? Bizarro, né? Bizarro, né? Não, 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 não. E aí, Soul Sister... E aí, da Mister Mister, on the radio... Stereo, the way you move, inferno... E aí, Soul Sister... Meu Pajor, eu nem sou direitão. E aí, Soul Sister... Bom, esse jogo foi bom, né? Corvamos como se não houvesse amanhã, velho. Mas, mano, as vezes vai longe... É, eu acho que sim, né? Deve ter muita rara ruim que não faz nada, velho. A gente mesmo comprou a metade boa do deck, né? Isso ajuda um pouco. E aí, oi, oi! Oi, oi, oi! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A vida boa é vivida por Mr. TomTom Rapaz, esse joguinho aqui ficou esquisito Alcance o ritmo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas aí ia poder ser bloqueado Ganhava uns marcadores duas vezes Mas... O que é isso? Eu acho que assim foi bem melhor não? O oponente não deu nem o bloco que era de graça O que é isso? 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 Estraso, tem nenhum problema aí... Quanto mais o tempo passa... Mas eu gosto de você... Hello darkness, my old friend... I came to talk to you again... E aí... 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 E aí...